Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O número de indivíduos com obesidade tem aumentado no Brasil e a cirurgia bariátrica tem se mostrado uma importante aliada no tratamento desses pacientes. Só no Sistema Único de Saúde, em 2017, foram realizados mais de 10 mil procedimentos desse tipo. Para muita gente, a cirurgia é a esperança de um recomeço de uma vida mais longa e saudável. O que você faria se pudesse virar a página e reescrever sua história? A Janaína decidiu recomeçar e há quatro meses fez uma cirurgia bariátrica em um hospital público. De lá para cá, emagreceu 30 quilos. Todos os dias, a diretora de uma unidade de saúde na cidade de Valparaíso, em Goiás, ajuda os pacientes a cuidarem do corpo, mas sentiu o peso dos problemas causados pela obesidade. Eu tive um problema com toda uma questão do excesso de gordura no corpo. Então, veio estetose, pedra na vesícula, hérnia de disco, duas hérnias de disco, problema no joelho, nos pés e nas articulações em geral. É como se você carregasse duas pessoas na sua estrutura física. Janaína está dando os primeiros passos para uma vida melhor. Ela conta que, depois da cirurgia, já deixou de tomar quatro remédios e adquiriu novos hábitos. Para ela, a cirurgia foi a melhor saída. Uma mudança total de qualidade de vida e, assim, expectativa de vida, na verdade. Porque uma pessoa que carrega o sobrepeso, ela pode sofrer um infarto fulminante a qualquer minuto. O número de pessoas que, como a Janaína, procurou a rede pública de saúde para fazer uma cirurgia bariátrica, vem aumentando a cada ano. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou mais de 10.300 cirurgias. Para este cirurgião, o avanço da medicina tem ajudado na procura pela cirurgia. Houve uma evolução das técnicas. Hoje, nós fazemos a cirurgia chamada minimamente invasiva, por videolaparoscopia. Também, hoje, já existe a cirurgia bariátrica por robótica. Então, são técnicas que a agressão ao paciente é muito pequena. Hoje, há uma série de procedimentos que nós fazemos no sentido de tornar a cirurgia segura e a recuperação bem mais rápida. Para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, é preciso ter mais de 16 anos e índice de massa corpórea acima de 40. Para fazer este cálculo, você precisa dividir seu peso pela sua altura ao quadrado. Uma pessoa que pese 120 quilos, por exemplo, e tenha 1,60 m de altura, tem MC de 46,87, em indicação para passar pela bariátrica. Mas quem tem MC acima de 35 e sofre com problemas de saúde, como diabetes ou pressão alta, também tem indicação de passar pela cirurgia. Um alívio para um grupo que tem se tornado cada vez maior. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade dos brasileiros já estão acima do peso. Quase 20% são considerados obesos. Nos últimos anos, os brasileiros têm comido mais frutas e hortaliças e bebido muito menos refrigerante. Mas ainda há muito o que melhorar. Você tem o trabalho sedentário, os deslocamentos sedentários, o lazer sedentário e uma comida absolutamente inadequada, com vários nutrientes, com a composição exagerada nos alimentos, o que torna a obesidade esse problema de saúde pública que nós vemos hoje. A maioria da população aprende a comer muito errado desde criança. E isso é uma mudança que veio com o tratar, o preparo para a cirurgia. Quero poder levar essas informações e ajudar aquelas pessoas que sofrem como eu sofria. E vale destacar ainda que no Sistema Único de Saúde, o paciente é submetido à cirurgia bariátrica quando não há sucesso no tratamento clínico ao longo de dois anos. É o que diz a portaria do Ministério da Saúde que regulamenta o procedimento. Renda à comunidade local, capacitação de jovens e o sonho de uma vida melhor. Os moradores dos Lençóis Maranhenses enxergam no turismo a chance de desenvolver a comunidade. E para atender melhor os turistas, os serviços do Parque Nacional serão concedidos à iniciativa privada. É o que você confere na segunda reportagem do Especial Parques. O Boné é a companhia inseparável de quem passa a vida no sol. Edinaldo trabalhava na roça, hoje comemora. O sol que faz crescer a plantação é o mesmo que trouxe uma vida melhor com a vegetação única do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde agora trabalha como guia de caminhadas. Sempre o pessoal mudando várias coisas que tem aqui, mas melhorando para a cidade, para nós com uma guia, para a gente ganhar um dinheiro melhor, que de primeira a gente trabalhava de outras coisas, de roça, essas coisas não eram muito massas, mas agora melhorou um pouco. Como toda a comunidade local, Edinaldo está ansioso pelo crescimento do parque. O edital que levará parte dos serviços à iniciativa privada foi anunciado pelo governo federal e deve estar pronto até setembro. O objetivo do governo com as concessões é melhorar o serviço para aumentar o turismo no Parque dos Lençóis Maranhenses e gerar renda aos moradores da cidade. O que vai se fazer com os editais é abrir a possibilidade para que investimentos sejam feitos na região, para melhorar a captação do turista. Mas nenhum real será investido nos editais apresentados pelo ICMBio sem o envolvimento e a participação direta da comunidade local. Para cada real investido em atividade turística, sete se constituem investimento local. Quem cuida de toda essa grandeza natural sabe bem o tamanho dos desafios. O analista ambiental do parque vê na concessão a esperança da preservação e também de uma vida melhor para todos ao redor. A gente tem uma demanda muito grande do turismo. Isso é uma coisa que ocupa muito nossas equipes. Fora isso, tem a questão fundiária. Nós temos moradores no parque que, tradicionalmente, vivem de roças, de caça, de pesca. E isso também atinge os recursos do parque. A expectativa é que agora, com essa concessão, a gente tenha mais tempo e possa se dedicar mais a essas questões que atingem especificamente a conservação da biodiversidade, do patrimônio natural, que é a atividade finalística do ICMBio. Em Barreirinhas, um dos três municípios que sedia o parque, o turismo é a fonte de renda dos moradores. Aqui, a expectativa está por toda a parte. Para essa dona de pousada, o crescimento do turismo é uma oportunidade para os jovens. Até mesmo nas pousadas, não tem pessoas que falam o inglês, o francês. Isso falta muito ainda na cidade. O SEBRAE também pensa assim. E elaborou o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que já está sendo ofertado às escolas locais. O objetivo, basicamente, é criar uma geração empreendedora. Uma geração que consiga, dentro de um município como Barreirinhas, verificar, perceber e trazer aquilo que é de positivo das oportunidades que o turismo faz. 41 agências de turismo cadastradas já atuam na região. O pequeno produtor José, nascido no local, conhece os dias difíceis, mas também o valor dos frutos da terra. Por isso, já mirou neles, os turistas, futuros compradores em potencial. Aqui nesse povoado, nós vivemos roçando, plantando legumes de plantinha de miúda. É milho, é feijão, é manhiva, é melancia, aboba. Os turistas não têm uma parte... o preço é melhor, né? Compra mais e bem comprado. A entrada no Parque Nacional Lençóis Maranhenses é gratuita, mas a administração da unidade recomenda aos visitantes que contratem um guia local, pois há o risco de se perder em meio às dunas. O preço do passeio de um dia fica entre R$ 90 e R$ 140. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.